Arrume as traias, meu irmão, e te prepara Põe na mochila, ganha, mate e violão Deixe a tristeza nos limites da cidade E bem lavar no Guarçupi teu coração Abre teu peito e descarrega algumas mágoas Atira na água o que não queres carregar Então verás que no convívio Guarçupiano Valeu a pena envelhecer para reforçar Abraça os filhos e dá um beijo em sua amada Porque os amados com certeza voltarão Pretemperado de esperança e de saudade Com a alma aberta e mais amor no coração Pretemperado de esperança e de saudade Com a alma aberta e mais amor no coração Arrume as traias, meu irmão, e te prepara Põe na mochila, ganha, mate e violão Deixe a tristeza nos limites da cidade E vem lavar no Guarçupi teu coração Abre teu peito e descarrega algumas mágoas Atira na água o que não queres carregar Então verás que no convívio Guarçupiano Valeu a pena envelhecer para reforçar Abraça os filhos e dá um beijo em sua amada Porque os amados com certeza voltarão Pretemperado de esperança e de saudade Com a alma aberta e mais amor no coração Abraça os filhos e dá um beijo em sua amada Porque os amados com certeza voltarão Pretemperado de esperança e de saudade Com a alma aberta e mais amor no coração Abre teu peito e descarrega algumas mágoas Atira na água o que não queres carregar Então verás que no convívio Guarçupiano Valeu a pena envelhecer para reforçar Abraça os filhos e dá um beijo em sua amada Porque os amados com certeza voltarão Pretemperado de esperança e de saudade Com a alma aberta e mais amor no coração Retemperado de esperança e de saudade Com a alma aberta e mais amor no coração Retemperado de esperança e de saudade Com a alma aberta e mais amor no coração Com a alma aberta e mais amor no coração